Nesse vídeo eu quero te mostrar como eu utilizo o movimento de pêndulo do leque na dança cigana. Eu sou Silvia Braganholo, profissional da saúde, especialista em dança cigana, e eu empodero mulheres como você, através da dança cigana bem dançada, com confiança e diversão. Aproveita, se você não é inscrita aqui no canal, se inscreve, porque eu trago todos os dias dicas incríveis sobre a dança cigana. Aciona o sininho e também curta esse vídeo. Bom, você vai utilizar o leque como se ele realmente fosse um pêndulo. Então você vai balançar o leque aqui, segurando com o dedo polegar e o dedo médio, aqui fazendo esse movimento. Esse movimento você pode fazer aqui na frente do teu rosto, aqui embaixo da cintura, aqui do lado. Não se esqueça de colocar o humor, porque é uma brincadeira, é um trejeito brincado, então utiliza numa coreografia que você quer fazer uma brincadeira aqui, com o leque sair caminhando, aqui esboçando, assim, uma atitude mais bem humorada dentro da dança cigana. Pra você sair desse movimento, o que você vai fazer? Você vai lançar ele de volta aqui, ele vai bater aqui na mão, e daqui você vai já dedilhar pra abrir o leque novamente. Então você vai fazer isso, treinar, pra que você tenha agilidade de fazer isso com velocidade. Então, pode ser tanto com o indicador, quanto com o dedo médio. Eu acho mais fácil fazer com o dedo médio, porque você já vai ter o dedo indicador aqui pra você manusear e pegar rapidamente aqui o leque, tá? Então, pode fazer esse movimento aqui, dançando, fazendo uma rumbinha, fazendo um movimento aqui, e de repente pegar a batida da música e começar novamente com a dança com o leque aberto. Não esquece que ele é um movimento que tem que trazer um humor, brincadeira pra tua dança, pro teu corpo. Então você precisa estar expressando isso no momento que você tá utilizando esse movimento. E então, gostou dessa dica? Aproveita então, já comenta aqui embaixo se você vai utilizar essa dica na tua dança cigana, e compartilha com aquela amiga que também ama a dança cigana. Um beijo e te espero no próximo vídeo.